Olá, tudo bem? Sou o Giovanni Coelho, especialista em price, e vim apresentar nesse vídeo para vocês um dos serviços da Sintax que aplica em várias empresas. É o desenvolvimento de simuladores. O que a gente faz com o desenvolvimento de simuladores de cenários? Muitas vezes a empresa quer lançar algum produto e ela quer saber como que esse produto vai se comportar na cadeia. Ou seja, eu vou lançar esse produto, Giovanni, por R$100 aqui, meu preço de saída, vai passar por um distribuidor que quer ganhar 15%, depois um PDV que quer ganhar 20% ou 25%, e qual que é o meu preço de venda que vai sair lá no final da cadeia. Depois de você simular isso tudo com todos os tributos e a lucratividade da cadeia, você pode saber se aquele preço final é o ideal ou não. Imagina a sua equipe de marketing planejou e estudou um preço final para o seu produto lá da ponta. Quando vê, na hora que você lança o produto, dá tudo errado, porque não foi contemplado o IPI, a substituição tributária e nem a lucratividade da cadeia. Então você tem um ótimo produto, um excelente mercado, uma excelente estratégia, só que na hora de formar o preço de venda na cadeia, dá tudo errado. E aí você não tem selim e não tem sellout também. Se o próximo da cadeia não vende o seu produto, você também encalha o seu produto dentro da empresa. Então você pode chegar a diversas situações. Olha, esse produto não é viável, ou esse produto é muito viável, eu estou deixando dinheiro em cima da mesa, eu posso vender ele até um pouco mais caro, porque nesse modelo ele vai chegar mais barato do que eu pensei lá na ponta, ou você pode fazer alguns ajustes disso. Então a ideia de simuladores é, uma delas é simular cenários de cadeia. Você vai saber como que comporta o seu produto na cadeia de valor. Outro cenário é você comparar o seu cenário com um dos concorrentes, levando em consideração lucratividade e tributação também, que são as duas coisas que vão avançando durante a cadeia. Então é isso aí pessoal, a gente pode desenvolver diversos cenários para vocês, com simuladores, com dashboard. Depois eu também qualificamos a sua equipe para aprender a mexer nesse dashboard, porque a gente não quer um vínculo eterno com vocês, não quer gerar uma dependência com vocês. Então a gente desenvolve o simulador, qualifica para que vocês possam cada vez mais trabalhar com ele e desenvolver diversas práticas com ele. Então é isso daí, um grande abraço e precisando da Sintax, entre em contato com a gente, teremos prazer em atendê-lo.